TV Univates, para você, para o nosso Vale. Na edição do JAU de hoje, Univates e comunidade do Vale do Taquari celebram conquista. Depois de dois anos de processo de implantação, o MEC autoriza o curso de medicina. O primeiro processo seletivo já acontece em 2014. Prefeitura de Lajado assina convênio para a destinação de Entulho e anuncia a construção de 448 apartamentos populares. Na série sobre voluntariado, uma matéria da Unisc TV. E no esporte, vira em frente o Caxias no primeiro jogo da final do estadual. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. O MEC autorizou a implantação do curso de medicina na Univates. A partir de agora, a instituição passa a ser a nona cidade do Rio Grande do Sul a sediar um curso de medicina. Com autorização, o curso já pode ser oferecido no ano que vem. Para a implantação, foi feita uma parceria com o Hospital Bruno Born e o Hospital de Estrela. A partir da realidade brasileira da falta de médicos para atuar pelo Sistema Único de Saúde, a implantação do curso também tem como objetivo conseguir atender a essa crescente demanda e beneficiar toda a área de saúde regional. Em setembro de 2011, a Univates iniciou o projeto de implantação do curso. Para isso, o perdão buscou a parceria do HBB e do Hospital de Estrela e das duas prefeituras destas cidades. Em abril de 2012, o projeto foi protocolado. A avaliação do curso pela Comissão de Verificação do MEC aconteceu em dezembro de 2012, em que a Univates recebeu nota 4 em uma escala de 1 a 5. No dia 13 de agosto de 2013, o Conselho Nacional de Saúde concedeu parecer favorável ao projeto do curso e hoje o Ministério autorizou a implantação. Vão ser 50 vagas por ano com turno integral e regime modular. Na coordenação, o médico Luiz Fernando Kel, que tem cerca de 40 anos de experiência como professora. Confira mais detalhes na matéria de Camila Diesel e Felipe Stefani. Equipamentos recém-adquiridos pela Univates para o laboratório de habilidades serão ainda mais utilizados a partir do ano que vem. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União a permissão para a implantação do curso de medicina. Desde 2011, a Univates já está trabalhando para a implantação do processo, tendo já instalado uma estrutura para que a gente conseguisse chegar até o momento atual, que é o da aprovação do curso. A Univates remanejou os laboratórios de anatomia, fisiologia, bioquímica e criou um vínculo muito forte com os dois hospitais da região. As parcerias firmadas também foram fundamentais. Em especial o Hospital Bruno Borne, o Hospital de Estrela, o Poder Público Municipal, de Lajeade e dos nossos vizinhos municípios que nos ajudam e nos mobilizam de certa forma, colocando desafios para a própria instituição. Serão 50 vagas com dois processos seletivos por ano. O primeiro pode acontecer no início de 2014. Nós estamos aguardando o retorno do nosso reitor, que esteve ainda no dia de ontem com a presidenta Dilma, em Itajaí, na assinatura da Lei das Comunitárias. E na segunda-feira pela manhã nós devemos então decidir data e forma de realização desse processo seletivo. Lajeado será o nono município do Rio Grande do Sul a oferecer um curso de medicina. Nós atingiremos o Brasil como um todo, porque os candidatos devem ser originários de diferentes partes do nosso país. Houve um respeito muito grande àquilo que a Univates já tem como história de ensino na área da saúde, e o fato de que também atualmente há uma demanda muito grande de profissionais para a área da saúde. E isto veio complementar a necessidade que o Brasil tem de novos profissionais na área da medicina. Para o vice-reitor da instituição, a conquista é um sinal de maturidade. É a demonstração da nossa capacidade, da nossa competência de atender com qualidade aos requisitos colocados por parte do Ministério da Educação. E dessa maneira vir atender também ao anseio da nossa comunidade do Vale Itacoari, que terá aqui mais uma oportunidade de qualificação profissional. Muito bem. E mais uma edição do vestibular de verão da Univates ocorre na tarde deste domingo, dia 1º de dezembro, no campus de Lajeado. A prova ocorre da 1h30 da tarde até as 6h30. Nesse período, os candidatos deverão responder a 45 questões objetivas e elaborar uma redação. Os candidatos serão informados por e-mail sobre o local de realização da prova com a sala e o prédio. A lista completa dos candidatos e das salas também estará disponível no site univates.br. O posto de saúde do bairro Moinhos realiza amanhã reunião do grupo de hipertensos e diabéticos. O encontro ocorre a partir das 8h da manhã e vai contar com a participação de membros da farmácia escola. E a seguir, Prefeitura fecha contrato para destinação de entulho. E anuncia a construção de apartamentos populares. Nós já voltamos. As inscrições para o passeio ciclístico de Santa Clara do Sul, programado para o dia 8 de dezembro, foram reabertas e podem ser feitas pelo telefone 3782-2275. O valor é de R$ 2,00 por pessoa. Quem manteve a inscrição de outubro quando o evento foi cancelado devido à chuva está automaticamente confirmado. O passeio começa às 10h30 da manhã com saída em frente à Igreja Matriz em direção à praça e com chegada de fronte ao Clube Centro de Reservistas. Haverá o sorteio de quatro bicicletas entre os participantes e cada ciclista receberá dois picolés após realizar o percurso. A Prefeitura de Lagiado assinou convênio para o recebimento de entulhos e anunciou a abertura das inscrições para o projeto habitacional que vai permitir a construção de 448 apartamentos financiados a pessoas com renda familiar de até R$ 1.600 por mês. Em coletiva de imprensa realizada hoje pela manhã no Salão de Eventos da Prefeitura, o prefeito Luiz Fernando Schmidt assinou o contrato com a cooperativa de trabalho do Alto Taquari, a Coltrauto, que agora fica responsável pelo recebimento e destinação de entulho de lajado. Conforme o contrato, durante um ano, a empresa receberá os materiais e fará pesagem, armazenamento, desmontagem e destinação adequada a materiais como resíduos mobiliários e eletrodomésticos. Daqueles materiais que são até puros, exatamente por força, uma melhoria da situação econômica e financeira das famílias, troca-se estofado, troca-se fogão, estraga o móvel de madeira, enfim, é colocado ali no meio fio porque não tem outro local para colocar. Então, era um problema, um problema em todo o Estado, em todo o Brasil, e a gente foi estudando essa possibilidade, a gente conseguiu, através dessa parceria, agora, ter esse local, esse local vai estar aberto 44 horas e mais para a população em geral também fazer a entrega. O próximo passo agora é, em todo o município, criar em torno de 10 pontos em prédios públicos, para que as pessoas do bairro possam ficar mais próximas também, destinar, porque é importante usar que essa questão do recolhimento nesses materiais e a própria manutenção do atual local, onde a grande maioria das pessoas são jogadas lá, gera um custo em torno de R$ 300 mil por ano. O investimento total por parte da Prefeitura será de R$ 17.500, totalizando R$ 210 mil ao longo de 12 meses. Outro anúncio foi a abertura das inscrições para o Minha Casa Minha Vida, das unidades habitacionais que serão construídas entre o bairro Jardim do Cedro e Santo Antônio. Ao todo, vão ser 448 apartamentos destinados às pessoas com renda familiar mensal de até R$ 1.600. Fundamentalmente, buscarmos dignidade para pessoas que até então não tinham política pública, que é necessária, as pessoas de zero a R$ 1.600 de renda familiar, para que elas possam ter, então, uma qualidade de vida ainda melhor. proporcionando ao cidadão um respeito que ele merece e que lhe é garantido pela Constituição Federal, que agora já vive há 25 anos. E essa Constituição garante a todos uma vida digna e essa vida digna começa pela extinção da miséria e por um lugar digno para a moradia de todos. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Cássia Scherer. Boa noite, Daniela. Boa noite, Marcos. No decorrer da tarde de hoje, um ar mais seco começou a ingressar no Estado. Com essa condição, a nebulosidade diminuiu e o sol apareceu entre nuvens. Amanhã, o ar seco se instala sobre o Estado e proporciona um dia de tempo firme com o predomínio do sol. Mas, no final de semana, teremos uma nova mudança do tempo com o retorno da chuva entre o sábado e o domingo. As temperaturas para amanhã em lajeado devem ficar entre 15 e 28 graus. Já em Arvorezinha em Progresso, a mínima deve ser de 13 e a máxima de 27 graus. Obrigado, Cássia. E a seguir, o Voluntariado. É uma matéria produzida pela UISC TV. Nós já voltamos. A Igreja Católica celebra todos os anos na quarta quinta-feira do mês de novembro, o Dia de Ação de Graças. Instituída nos Estados Unidos, a celebração inicia o período natalino e serve como dia de agradecimento à vida. Na manhã de hoje, mais de 800 estudantes de 10 escolas do município participaram de caminhada do Parque dos Diques até a Praça da Matriz, onde aconteceu a celebração. Para a missa das sete e meia da noite, pede-se a doação de um quilo de alimento não perecível. A missa da noite é famosa pelo abraço à Praça da Matriz, que termina com fogos de artifício. Quando o palhaço de circo é adaptado para o hospital, a realidade de muitos pacientes se transforma. Basta a iniciativa de pessoas bem intencionadas e que se preocupam com a saúde humana para que o cotidiano do ambiente hospitalar ganhe mais alegria. O grupo voluntário Doutor e Sorriso de Santa Cruz do Sul nasceu em 2010 para trabalhar com crianças e desde então ajuda no tratamento de diversas pessoas. A reportagem é da Unisci TV. O ritual para cada visita aos hospitais começa pelos figurinos e pelas maquiagens coloridas. Em 15 minutos, o palhaço Kiko e a sua trupe ganham vida e já estão prontos para espalhar sorrisos e muita animação. A ideia surgiu a partir do projeto social Novo Ser, da Igreja Batista Pioneira. Os doutores Sorriso contam com 10 palhaças que se revezam conforme os horários de trabalho ou estudo, mas sempre encontram um tempinho para ajudar quem precisa através do voluntariado. A gente foi criando esse ciclo dentro do voluntariado, sempre com pessoas se dispondo a tocar violão, a fazer essa graça para os pacientes. A gente sabe que nem sempre é fácil tirar um sorriso de alguém que está com uma dor, digamos. Mas a gente sempre vê a transformação do ambiente. Na medida que o ambiente se transforma, os pacientes vão mesmo, às vezes, com convalescência, e isso contribui. Na medida que você vê que contribui para o bem deles, a gente não pode se omitir. A gente continua e vem de novo, e já marca para outra semana. Pode trazer inúmeros resultados, o sorriso das pessoas, pode mudar psicologicamente o estado delas. Enfim, elas melhoram 80%. Vale a pena ser voluntário, então? Vale a pena. Há três anos, os doutores Sorriso levam mensagens de esperança e alegria para os hospitais de Santa Cruz do Sul e de outros municípios da região. O trabalho contagia os pacientes. Dá uma risadinha, dá uma risadinha. Por favor, dá uma risadinha. O Hospital Ananeri é uma das instituições que recebe os doutores Sorriso. O resultado do trabalho dos voluntários não está apenas nas risadas, mas principalmente na missão de tornar o dia de quem está cuidando da saúde ainda mais feliz. Os pacientes e os familiares, eles adoram, porque, como eu falei, é o momento que eles param de pensar na doença deles. E o dia que os palhaços não estão aqui, eles sempre ficam nos perguntando quando é que eles vão voltar de novo. Hoje, por exemplo, foi um dia que uma das pacientes nos falou assim, quando é que será que vêm os palhaços de novo? E hoje eles estavam aqui e ela se realizou totalmente, porque foi um minuto para parar, para pensar, para se parecer e de muita alegria, principalmente. Percebe com alegria, né? O paciente que está meio triste, dá uma alegria. Ajuda e muito, ajuda e muito, porque, de repente, às vezes a gente está só pensando naquele problema, de repente a gente se distrai com a música, né? Gostei muito. Eu já tinha visto eles outras vezes lá embaixo, no COI, que a minha mãe se trata lá. Acho muito bom mesmo. Às vezes emociona a gente também, né? Minha mãe mesmo, ela tinha sorrido, sorriu agora, né? Eu acho muito legal. Você tem que continuar, né, sempre. E aí a gente ouviu o testemunho já, ah, você lembra de mim? Ah, eu estava lá, eu já estou bem. Mas eu, né, opa, contribuí de alguma forma, né? Para que eles fiquem bem, né, melhorem. Acima de tudo é amor, eu creio. Voluntariado é amor. E a seguir, o esporte. É, o Viro enfrenta o Caxias no primeiro jogo da final. Nós já voltamos. Durante o dia de ontem, das 7 horas da manhã às 7 da noite, grupos, entidades, clubes, atletas e comunidade foram se revezando na caminhada pela vida. Além da caminhada, a equipe da Secretaria da Saúde esteve o dia todo no parque, disponibilizando coleta para exame pré-câncer e atendimento odontológico de graça. Já a Secretaria do Meio Ambiente distribuiu mudas de árvores e prestou esclarecimentos sobre a coleta seletiva. E o Serviço de Atendimento Especializado, o SAI de Lajado, realiza atividades durante esta semana em alusão ao Dia Mundial de Combate à AIDS. Hoje foi realizada uma blitz de prevenção junto à Polícia Rodoviária Federal com a distribuição de material informativo e teste rápido de HIV e sífilis. A mesma ação será repetida amanhã em vários locais de lajeado e no sábado durante o primeiro lajeado motorhockey. E daqui a pouco, às 8 horas da noite, inicia o play-off final do estadual de basquete. O Bira recebe no ginásio do Seat a equipe de Caxias com três desfalques. Matão, Estevão e Menegás cumprem suspensão automática depois da confusão do final de semana em Santa Cruz. Quem traz os detalhes é o repórter Marcos Stout. Que hoje é dia de decisão, a gente sabe. Partida entre Bira e Caxias que começa a definir o campeão gaúcho deste ano. Ginásio do Seat promete ser um caldeirão até porque três jogadores do Bira estão suspensos desta partida. Do outro lado tem o rival Caxias equipe que fez a final dos últimos dois anos contra a lajeado. Mas o que esperar dentro das quatro linhas? Vai enxergar um time dando a vida para essa primeira vitória. Um time que vai ter que buscar uma superação devido a três desfalques que cada atleta vai ter que se superar em termos de pontuação, em termos de defesa, em termos de cansaço físico. Esperamos que o torcedor também veja uma arbitragem no mínimo boa. Que não seja uma arbitragem perdida, nervosa que complique o trabalho. Mas um ginásio cheio vai trazer o quê? Uma moral maior, uma força maior. É um sexto jogador dentro da quadra para a nossa equipe. Então temos que lotar. Temos que hoje buscar aquele sentimento do Bira e vibrar o tempo todo. Aqueles passos errados, aquelas bolas fáceis que vão errar. Temos que aplaudir, buscar, ter um pouco mais de tolerância e vaiar e pressionar os caras até o último. E o adversário? Os caras fizeram um trabalho. O Caxias fez um trabalho de dez meses esse ano. Parabéns ao grupo que gerencia esse trabalho lá. Conseguiu uma boa quantia financeira. contratou uma equipe, fez um trabalho de dois turnos. Então é o único trabalho profissional, vamos dizer assim, no Estado. A equipe vem em torno de 40 partidas no ano. A equipe está bem entrosada. É imbatível? Não é imbatível. Ninguém é imbatível. Então se nós unirmos forças, vamos sair daqui hoje 1 a 0. Vamos daí no segundo jogo em diante, termos os nossos atletas que estão suspensos de volta e vamos buscar o ex-campeonato gaúcho. A partida começa às 8 horas da noite e tem a entrada de graça. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenha uma boa noite. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.